Hoje, hoje nós temos, você fala assim, Lopes, o que você tem hoje de lembrança na área musical? Cara, eu cresci, a minha vida foi crescida na música, entendeu? Marcelo Aguiar, eu toquei com outros deputados também, cantores, é que assim, como eu não tenho nada, eu não planejei nada, alguém falou, Lopes, fala sobre sua vida musical, porque tem muita gente falando que você não é músico, então assim, hoje eu devo ter, é pouco, mas eu tenho, eu nem sei o nome, mas assim, vamos supor, eu tenho um Yamaha, PSR 600 e 900 e alguma coisa, deve custar uns 6 mil reais, tem o outro Yamaha também, só que é controlador, deve custar uns 2 e pouco, tem um piano da Korg, que deve custar uns 5 pau e pouco, tem um Gibson J200, esse é top, entendeu? E quem não sabe o que é uma J200, vai procurar, você vai ver que dá pra comprar um carro com esse violão, e tá parado. Ah, então, detalhe, eu comprei esse em 2005, tá? Eu tenho uma bateria da Premier, cara, mano, quando eu tinha 25 anos de idade, eu consegui realizar esse sonho. A bateria da Premier é inglesa, por muitas vezes as pessoas quiseram comprar essa bateria, né? O que mais eu tenho? Eu tenho um violão de 12 cordas, fantástico, de luthier, feito de São Paulo, um luthier famoso de São Paulo. Ah, na música, Deus me realizou na música, entendeu? E agora eu vou falar sobre as kitnets. iras. E agora eu vou fazer,